Avelzinha apavorante, assim, sempre me lembro da viagem eu e o Borghetti, aquela vez que pegamos um avião E aí acabou, o avião foi nos buscar em Alegrete, imagina lá no aeroporto de Alegrete Mas vocês estavam indo fazer um show? A gente viria pra Caxias pra fazer um show E aí nós entramos naquele aviãozinho, o aviãozinho era um teco-teco, daqueles quase caídos E aí acabou com o caralho apavorado Pergunta pro seu Joel aí se é normal essa turbulência E eu pergunto pro seu Joel, é normal essa turbulência? E ele, não! Não é normal! Mas aquela vez que a gente também teve um problema de voo foi com o Duda Garbi, cara Nós tudo voando e o avião começou a chacoalhar e aí o piloto começa, né? Senhores passageiros, infelizmente nós vamos ter que fazer uma arremetida no aeroporto de Passo 1 Porque não tem tempo pra descer, então a gente vai dar uma volta, vai tentar descer novamente Por causa da turbulência E aí todo mundo gelado, colado no banco, a mão, assim, né? E o Duda Garbi me solta, assim, no meio, num tom de voz alto demais pra um avião Ah, velho, a minha mira me disse pra eu não entrar nesse voo O cara acabou! O criança já estava sentado no lado dele no começo do Papai é Pop O criança ia perder tudo O criança olhou pra ele e falou Cara, não diz isso, cara! Agora nós vamos cair! É um tipo de coisa... E aí o criança começou assim Vocês ouviram o que ele disse? Vocês ouviram o que ele disse? Ele disse que a canção falou que não era pra entrar E aí começa o avião inteiro assim Ah, meu Deus do céu! Tem um cara ali na frente que a mulher disse pra ele não entrar no avião Ela sonhou E aí o cara lá no final já estava dizendo aqui Não, porque a mulher dele é sensitiva E ela teve um sonho que esse avião ia cair E ele veio e entrou E aí